O jeito de fazer negócios está mudando. O impacto das empresas no meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e as práticas de governança corporativa ganharam destaque na sociedade nos últimos anos e são discutidos diariamente nas mídias e redes sociais. Mais do que isso, esses temas entraram com força na agenda daqueles que vão produzir a riqueza a partir do século XXI, incluindo os investidores, que são grandes agentes dessas mudanças. Hoje a ideia é a seguinte, compreender não apenas como o dinheiro investido está sendo usado para produzir coisas, mas também que coisas estão sendo produzidas com esse dinheiro. Ou seja, o que os investidores têm buscado cada vez mais são investimentos responsáveis, relevantes, transformadores, que impactem de maneira positiva a sociedade. E, obviamente, gerem retorno financeiro. E foi para avaliar as empresas e negócios que realmente se enquadram nesta categoria de investimentos que analistas, gestores e demais players do mercado passaram a voltar suas atenções para o ESG, Environmental, Social and Governance, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança. Uma série de critérios de análise de práticas sustentáveis que devem ser adotadas pelas empresas que queiram fazer parte dessa mudança de paradigma do mercado financeiro. A área do ESG no banco foi criada em 2014. Nessa época, temas como negócios sustentáveis, sustentabilidade, já estavam na moda, já existiam e já era muito debatido e implementado por muitas empresas, mas empresas mais específicas que tivessem sua atuação muito ligada a questões ambientais ou sociais. Então, muito antes de 2020, esses últimos anos em que o ESG está na moda, a gente já há cinco anos atrás já vem pensando numa forma de aliar, de conciliar as atividades bancárias do dia a dia, a concessão de crédito, o cuidado do patrimônio de clientes e empresas com todas essas questões ambientais e sociais. E aí, então, nasce a área de ESG no banco. Os investimentos sustentáveis, eles ao mesmo tempo que trazem um retorno financeiro positivo como os investimentos tradicionais, eles também têm um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Então, a gente vê isso através de investimentos, por exemplo, em empresas de educação que atendem a classe C e D. Além disso, a gente também tem investimentos em energias renováveis. Isso faz com que você consiga trazer um impacto positivo para o meio ambiente também de forma bastante clara. Promover o desenvolvimento sustentável é tão importante para o BTG Pactual que desde 2016 ele possui um comitê ESG atrelado ao Conselho de Administração. O comitê desenvolve e acompanha as estratégias relacionadas à gestão de riscos ambientais, sociais e climáticos, além da integração ESG em todas as áreas de negócio do banco e nas empresas do grupo. Assim como qualquer tema que o BTG Pactual entenda ser relevante, a gente criou o comitê ESG porque a gente queria que o Senior Management do banco participasse do dia a dia da área ESG e nos ajudasse a definir os próximos passos. Essas reuniões acontecem todos os meses e são muito importantes porque fazem com que o processo de tomada de decisão seja muito ágil e as discussões realmente sejam em alto nível. O BTG Pactual também participa de diversas iniciativas que promovem a agenda do desenvolvimento sustentável. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo.